Parou? É tipo, dá dois passinhos e para. Dois passinhos e para. Para? Eu tô dando, espumando o skill aqui direto. Tá, tá muito difícil. Eu posso, gente, eu não consigo andar, não consigo fazer ficar. Vocês, Dona, vocês acabaram de entrar pela porta, assim, daqui, do plano. Esse bug é escroto, né? Cara, vocês vão ver. Eu te agradeço, eu te agradeço.